A rainha Elizabeth, nascida em 1926, foi uma mulher muito influente, respeitada, querida, aqui no Reino Unido principalmente. De origem da família real, herdou o trono de seu pai, foi rainha de mais de 15 países diferentes. Esteve com os poderosos desse mundo e conquistou muita gente. Completou 70 anos de reinado e faleceu aos 96, deixando um grande legado. Sim, ela foi uma mulher admirável, porém diante da fragilidade do fim dos nossos dias, diante do Criador que dá o fôlego e retira, não importa se moramos num palácio ou num barraco, se somos donos de uma nação ou apenas de um pedaço de pão, se somos famosos ou anônimos, ricos ou pobres, amados ou odiados, se somos reis, rainhas ou mendigos desprezados. Diante da morte, somos exatamente iguais. Não levamos nada, somos neblina, pó da terra que se esvai. No fim de tudo, é se estamos preparados para nos encontrar com Deus. Importa se renunciamos nosso eu, amamos nosso próximo, perdoamos quem nos ofendeu. Importa se nos arrependemos da nossa maldade e rejeitamos a miserável iniquidade. Importa se nascemos de novo em Cristo e se o nosso nome no livro da vida será visto. O reino de Deus não é daqui, mas a eternidade é logo ali. E se formos fiéis a Ele até o fim, receberemos a coroa da vida de presente e reinaremos com o Rei dos Reis eternamente. E neste reino glorioso do Senhor tão estimado, não haverá mais choro, dor, morte, tristeza ou pecado. O reino de Deus não é daqui, mas a eternidade é um grande lugar. O reino de Deus não é daqui, mas a eternidade é um grande lugar. E se formos fiéis a Ele até o fim, receberemos o nosso pecado. E se formos fiéis até o fim. Obrigado.